Feminismo, movimento político, filosófico e social que defende a igualdade de direitos entre mulheres e homens. Com certeza você já ouviu isso em algum lugar, ou leu em alguma publicação das redes sociais, ou até mesmo se considera feminista. Mas você sabe o que é esse movimento? Nesse vídeo, vamos procurar mostrar um pouco da história e o que é esse movimento na atualidade. A história da humanidade foi construída considerando o homem o sexo forte, inteligente e capaz de fazer tudo. E por isso, ele quem tinha direito à educação, ao voto, à vida pública, direito de escolha e de fala. Enquanto isso, a mulher era considerada o sexo frágil, incapaz e só servia para os afazeres domésticos, cuidado dos filhos e fins sexuais. Essas diferenças eram consideradas naturais. Quando se estuda o feminismo, alguns autores dividem esse movimento em três ou quatro ondas. A primeira onda do feminismo surgiu em meados de 1760, sendo marcada por diversos momentos e fatos históricos significantes. Considera-se como um marco da história do movimento feminista. A luta é organizada das mulheres por igualdade de direitos e deveres durante a Revolução Francesa. Porém, não podemos deixar de lado todos os momentos em que mulheres, individualmente ou coletivamente, protestaram contra as diferentes formas de dominação patriarcal, reivindicando condições de vida melhor para si. A Revolução Francesa traz consigo um documento chamado de Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. Neste documento, fala-se somente do direito dos homens, sem incluir as mulheres. Nesse momento, apareceu uma mulher fundamental para a primeira onda feminista, a Olimpi. O primeiro ato reconhecido como feminismo foi em 1791, quando ela escreveu o documento denominado de Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Esse era uma réplica dos direitos dos homens, entretanto, dando total exclusividade às mulheres. Esse foi o primeiro documento que propõe igualdade jurídica e política às mulheres. Ela foi executada por esse motivo em Paris no dia 3 de novembro de 1793. No entanto, sua morte considerada um marco para o feminismo no mundo. Isso fez surgir diversos movimentos feministas posteriormente. Nesse mesmo período, apareceu a Mary com o livro Reivindicações dos Direitos das Mulheres, que foi publicado em 1792. Esse livro traz a ideia de que a diferença entre o gênero não é algo natural, e sim cultural. Algo que surge a partir da educação. E por isso, ela era a favor da educação igualitária entre homens e mulheres. Onde, nesse período, as mulheres não participavam da educação escolar. Em 1838, no Brasil, também surgiu uma mulher que lutava por essa educação. A primeira ativista do movimento feminista. Nisia. Sua indignação era com o fato de que apenas os homens terem direito à escolaridade. Para mudar isso, ela fundou a primeira escola para meninas no Rio Grande do Sul. E, posteriormente, no Rio de Janeiro. Pois bem, as mulheres que lutavam nesse momento estavam em busca de direitos à educação e ao voto. Elas eram chamadas de sufragistas. É interessante citar que, nesse momento, existiam sufragistas negras, que lutavam, também, para que houvesse a abolição da escravatura. Entretanto, as mulheres brancas não se juntaram a essa luta. Alegando que o ganho da liberdade por parte dos homens resultaria em perdas de direito a elas. A segunda onda do feminismo tem seu início em meados dos anos 60 e se estende até meados dos anos 90 do século XX. Tem como marca inicial protestos contra os concursos de Miss nos Estados Unidos. Essa segunda onda caracteriza-se como a fase de lutas pelos direitos reprodutivos e pelas discussões acerca da sexualidade e gênero. Foi neste momento, também, que começou a surgir a ideia de coletividade, da força da união das mulheres enquanto movimento capaz de provocar alterações na sociedade. Nessa época, as mulheres negras e lésbicas se juntaram ao movimento feminista, trazendo ainda mais força, novas demandas e novas discussões para o movimento como o feminismo identitário. Nessa segunda onda do feminismo, uma autora muito importante é a francesa Simone, que escreve o livro O Segundo Sexo. Neste livro está a famosa frase que resume a luta nessa segunda onda Não se nasce mulher, torna-se uma. Os anos 90 foram marcados por diversas mudanças profundas na sociedade ocidental. Tivemos o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, As ditaduras na América Latina e, tecnologicamente, a internet causou uma revolução em termos de comunicação e o feminismo não demorou para conquistá-lo também. E foi nesse cenário que surgiu a terceira onda feminista. Este é considerado mais rebelde, onde as mulheres entendem a luta para que seu corpo seja sua propriedade, sem que seus pais ou maridos ficassem lhe dizendo o que deveriam não fazer. Neste momento surge a frase Meu corpo, minhas regras E Meu corpo biológico não dita minhas escolhas de gênero. O corpo é uma questão central e o que fazer com ele é uma escolha individual. Essa onda trata de assuntos como estupro, o patriarcado, a sexualidade e o empoderamento feminino. É neste momento que surge o conceito de interseccionalidade. Este conceito diz a respeito A intersecção entre diversas operações Raça, gênero, classe, social e entre outras. Alguns estudiosos afirmam existir uma quarta onda do feminismo, caracterizada principalmente pelo uso maciço das redes sociais para a organização, conscientização e propagação das ideias feministas. Apesar de não haver uma coesão teórica, são apontadas como pauta frequente a cultura do estupro, a representação da mulher na mídia, os abusos vivenciados no ambiente de trabalho e nas universidades, além da postura da denúncia e de recusas ao silenciamento. As palavras-chave da quarta onda são liberdade e igualdade. Além disso, surgiu um conceito muito importante para o movimento, a sororidade, que é a união e aliança entre as mulheres, baseando na empatia e no companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum. Não se deve selecionar para quem o seu feminismo lutará. Assim, podemos ver que desde que o movimento feminista começou, já aconteceram grandes mudanças sociais, conquistas e ampliação dos direitos das mulheres. As ações do movimento feminista foram decisivas para articular o caminho da igualdade entre gêneros, que, apesar de todos os avanços, ainda não é plenamente garantido. Todavia, mesmo com toda a história desse movimento, ainda há muita gente que confunde feminismo com femismo. Muitas vezes, por este motivo, não aderem ao movimento. A explicação sobre a diferença entre os dois é bem simples. Femismo é o contrário de machismo, onde as mulheres são superiores aos homens. E feminismo é a luta por uma sociedade igual, onde possamos viver com as nossas diferenças, mesmo tendo os mesmos direitos e os mesmos deveres. Enfim, podemos ver que a luta ainda é grande e continua. Por isso, existem vertentes dentro do feminismo, como o feminismo liberal, o radical, o anarquista, o marxista, o transfeminismo, o lésbico, o ecofeminismo e o feminismo negro, entre outros. Essas vertentes são necessárias, pois possuem uma grande demanda e o feminismo não é universal. O feminismo tem o poder de transformar uma sociedade, o poder de salvar vidas diariamente, o poder revolucionário na direção de um mundo com direitos iguais, com respeito às diferenças e singularidades. O poder do feminismo somos nós. O poder do feminismo é o poder de transformar uma sociedade, O poder do feminismo é o poder de transformar uma sociedade, O poder do feminismo é o poder de transformar uma sociedade,